Em Governador Valadares, a prisão de um homem de 26 anos, a polícia militar acredita que pode ter evitado crimes na cidade. O suspeito, segundo os militares, é investigado por um homicídio. Inclusive, esse homem estaria em regime de progressão de pena. O sargento Cimei Batista gravou um vídeo. Foi através de denúncias anônimas de que alguns indivíduos estariam rondando a policlínica municipal para tentar encontrar vida de desafetos. Nós deslocamos até o local. Durante o patrulhamento, nós avistamos o autor, que é autor, quanto mais, de crime aqui na cidade. É alvo de monitoramento constante das forças de segurança. E, ao abordarmos esse, foi localizado com ele uma arma de fogo, que segue apreendida.